Olá, boa tarde. O número de refugiados no mundo já chega a 110 milhões. São pessoas que foram obrigadas a deixar o país de origem. Aqui no Brasil não param de chegar pedidos de estrangeiros para morar no país. Só da Venezuela o Brasil recebe em média 20 mil pedidos por ano. Eu sou Rafaela Vivas e hoje no Dia Mundial do Refugiado vamos falar sobre a atuação do Brasil no acolhimento dessas pessoas. Mas esse é apenas um dos destaques do dia, vamos aos demais. Falsos médicos. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação contra a organização criminosa especializada em adulterar diplomas de medicina. Conselho Nacional de Justiça condena juiz do Pará por violar o código de ética da magistratura. E ainda, Supremo Tribunal Federal anula provas utilizadas em ação contra ex-ministro Paulo Bernardo. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realizou hoje de manhã uma operação para prender falsos médicos e chefes de organização criminosa especializada em adulterar diplomas de medicina. Até o momento, três pessoas foram presas. Rocine Gomes tem mais informações. Cerca de 30 policiais federais cumprem quatro mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Silva Jardim e Saquarema, além de Montes Claros, em Minas Gerais. A investigação começou em abril do ano passado, com a prisão em flagrante de duas pessoas na sede do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Elas tentavam conseguir registro profissional médico com documentos falsificados. Na operação de hoje, a PF busca prender os líderes da organização criminosa e desarticular a atuação ilegal de grupos em outros estados. Os crimes investigados são de falsificação de documento público e uso de documento falso. As penas variam de dois a seis anos de reclusão, além de multa. A Justiça do Estado de Goiás aceitou o acordo de não persecução penal de nove jogadores envolvidos na operação Penalidade Máxima, que investiga fraudes em resultados de futebol. Os acordos foram propostos pelo Ministério Público de Goiás. Dessa forma, os atletas não vão responder na Justiça, pelo caso. Eles fazem uma confissão e ficam livres da ação penal. Bom, com as decisões, nenhum dos atletas vai precisar prestar serviços. A pena será direcionada ao pagamento de multa que não teve o valor divulgado. A extinção da punibilidade somente ocorrerá após o cumprimento do acordo. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht contra o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, contra o ex-ministro, não, contra o ex-ministro Paulo Bernardo. Bom, o ex-ministro é réu em uma ação que tramita na 22ª Vara Criminal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Paulo Bernardo é acusado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito de contratos firmados na empresa de trens urbanos de Porto Alegre. O ministro Dias Toffoli verificou que os elementos probatórios se baseiam em colaborações premiadas e foram obtidos a partir do acordo de leniência da Odebrecht, material já declarado nulo pela 2ª Turma do Supremo em decisão definitiva. O ministro observou que na denúncia contra Paulo Bernardo, há 37 referências aos sistemas em 51 páginas. O ministro ainda ressaltou que as referências também aparecem na decisão que admitiu a denúncia. O Supremo Tribunal Federal declarou que é válido o decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que permite as demissões sem justa causa no Brasil. O decreto anulou a participação do Brasil em uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, como explica Anderson Arcoverde. A Convenção 158 da OIT foi aprovada em 1982, mas ratificada pelo Congresso Nacional Brasileiro apenas em 1995. O acordo proíbe as demissões sem justa causa e prevê uma série de procedimentos para que uma empresa possa encerrar o contrato com o empregado. Em 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso comunicou a retirada do Brasil da Convenção, o que é feito por um ato chamado de denúncia. Mas no ano seguinte, entidades representantes dos trabalhadores entraram com a ação no Supremo Tribunal Federal, contra a decisão do presidente da República. No STF, houve três vertentes de votos e vários pedidos de vista. No final, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, que afirmou que a exclusão de normas internacionais do ordenamento jurídico brasileiro precisa ser aprovada pelo Congresso, para que não haja retrocessos em políticas essenciais de proteção da população. Apesar desse entendimento, os ministros decidiram declarar válido o decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso, para manter a segurança jurídica. Com isso, a exigência de ter a confirmação pelo Legislativo vale somente após essa decisão. A Telefônica Brasil, a empresa responsável pela operadora Vivo no país, deve pagar as diferenças de horas extras calculadas com o divisor inadequado. Segundo a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o cálculo previsto na forma coletiva da categoria não remunerava a hora extra com 50%. O repórter Pablo Lemos explica para a gente. O caso envolve um consultor de telemarketing que trabalhava para Vivo em São Paulo. Na reclamação trabalhista, ele disse que a jornada de trabalho era de 40 horas semanais e que, portanto, o salário hora para fins de horas extras deveria ser calculado com o divisor 200, cálculo que é aplicado em jornada de 40 horas semanais, de acordo com a Constituição Federal. A empresa, no entanto, argumentou que, apesar de estabelecerem a jornada semanal de 40 horas, os acordos coletivos da categoria definiram que o divisor a ser observado seria o de 220. O Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região, em São Paulo, manteve a sentença que havia negado o pedido. Segundo o regional, o próprio consultor havia admitido a previsão no instrumento coletivo. O empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, observou que a norma coletiva não pode restringir os efeitos de um direito assegurado constitucionalmente. De acordo com o ministro, é possível flexibilizar o regime de compensação de horários ou mesmo a prorrogação de jornadas, com a prestação de horas extras por meio da negociação. Contudo, não se pode fixar a remuneração do serviço extraordinário inferior à definida na Constituição Federal. Os limites da negociação coletiva são limites dados especialmente pela Constituição da República e também por normas internacionais protetivas e por normas legais, salvo quando qualquer dessas normas, sejam as constitucionais, sejam as internacionais, sejam as legais, permitirem uma flexibilização. Aqui não há nenhuma razão para isso, de maneira que este é o meu voto. Eu estou, portanto, conhecendo o recurso de revista por violação do artigo 7.6 da Constituição e numero de dar-lhe provimento para definir as diferenças de horas extras e reflexos legais penteados por força da aplicação do divisor 200 no cálculo do valor do salário e hora do reclamante conforme se apurar em liquidação. O relator lembrou ainda que, conforme a jurisprudência do TST, deve-se utilizar o divisor 200 para a jornada semanal de 40 horas. Por unanimidade, a terceira turma do TST condenou a telefônica a pagar diferenças de horas extras ao consultor de marketing. A empresa entrou com embargos ainda não julgados. O Jornal da Justiça, primeira edição, faz um breve intervalo e volta já já. A Organização das Nações Unidas estima que o número de refugiados no mundo já chega a 110 milhões. Pessoas obrigadas a deixar o país em que nasceram por causa de guerras, perseguições, violências e violações de direitos humanos. Hoje, no Dia Mundial do Refugiado, vamos falar sobre o papel do Brasil no amparo, na proteção e na garantia de direitos de estrangeiros acolhidos no país. A reportagem é de Evne Araújo. O Bengali Mohamed Mamun mora no Brasil há cinco anos. Ele chegou ao país na condição de refugiado, fugindo da perseguição de uma milícia armada em Bangladesh, país no sul do continente asiático, onde nasceu. O Brasil tem uma lei e um decreto que protege pessoas em situação de refúgio no Brasil. Essas normas estabelecem os procedimentos para o reconhecimento da condição de refugiado e definem os direitos e deveres de estrangeiros que decidem se refugiar em solo brasileiro. A legislação prevê que os refugiados têm direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, ao trabalho, à educação, à saúde, entre outras garantias fundamentais. De acordo com o relatório Refúgio em Números 2022, do Observatório das Migrações Internacionais, a maior parte das pessoas que solicitou reconhecimento da condição de refugiado no Brasil em 2021 tinha nacionalidade venezuelana. Foram 22.856 pedidos. Em seguida, vem as pessoas angolanas, haitianas, cubanas e chinesas. O Brasil tem se destacado no mundo pela política de reconhecimento daqueles que fogem de conflitos e perseguições nos países de origem. Segundo a diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, Rosita Milesi, o número de pedidos de documentos não para de crescer. Na questão da documentação, as pessoas que chegam necessitando de apoio para esta penalidade, o IMDH atende. Nós atendemos centenas, praticamente todos os meses, de pessoas que vêm para fazer os documentos, recém-chegadas, e pessoas que estão aqui há mais tempo e que vêm para renovar seus documentos. Mohamed Mamoun hoje apresenta com orgulho o que construiu no Brasil. Abriu o próprio negócio e hoje é sócio de uma mercearia no Distrito Federal. Agora, vivendo em uma situação segura, ele só pensa no que pode construir daqui para frente. Não, eu tenho um plano sim, porque agora eu estou com família aqui, esposa e filho. Eu queria meu filho estudar aqui, ele arrumar uma vida nova no Brasil, né? E para falar sobre o assunto agora, eu converso de forma remota com o professor da Universidade de Brasília e coordenador da Obmigra, que é o Observatório das Migrações Internacionais, professor Leonardo Cavalcante. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigada pela participação do senhor. Primeiro, para a gente esclarecer, quem tem direito ao refúgio, os familiares também serão beneficiados? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Isso, os refugiados são pessoas que vêm ao Brasil e estão necessitando de uma proteção. De uma proteção porque estão sendo vítimas de algum tipo de perseguição. Seja política, seja uma perseguição de gênero, qualquer tipo de violência sexual, casos também de violência política. E essas pessoas, se eles têm, digamos, um fundado temor de perseguição por diferentes causas, né? Eles podem solicitar refúgio no país e, evidentemente, esse refúgio, ele é estendido também aos seus familiares, uma vez que o Estado brasileiro concede essa proteção. Na verdade, fazendo uma síntese, seriam pessoas que vêm de um Estado que é incapaz de proteger a essa pessoa no país de origem e ele vem buscar proteção no Brasil, procurar refúgio no Brasil. Professor, em linha geral, qual é o perfil dos refugiados hoje? Então, o Brasil, nos últimos anos, teve uma dinâmica que a gente pode chamar de espalhamento geográfico dos refugiados no país. São pessoas que vêm, sobretudo, do chamado sul global. Não do ponto de vista geográfico, mas de países em desenvolvimento. Hoje, a nossa maior população refugiada, solicitante de refúgio, são os nossos vizinhos venezuelanos. Mas também tem africanos, asiáticos, ou seja, a gente pode dizer que existe um espalhamento geográfico em relação à vinda das pessoas que solicitam a proteção ao Estado brasileiro. Seja, como eu falei, por uma questão política, uma perseguição religiosa, ela tem que ter um fundado temor de perseguição. Professor, qual é o papel do Brasil como um país de destino desses refugiados, sobretudo na última década, tivemos uma mudança de perfil, como o senhor já explicou. O senhor, inclusive, está no Ministério da Justiça agora, né? Então, nós temos um debate muito grande de políticas públicas e de estratégias para a gente acolher bem e melhor esses refugiados. Mas qual é o papel do nosso país? Isso, porque o dia 20 de junho é considerado como o dia do Mundial do Refugiado. E hoje vamos estar lançando no Ministério da Justiça o Refúgio em Números, que são os dados do refúgio no país, né? E o Brasil, ele tem um grande protagonismo nesse sentido, porque o Brasil, ele é um país, um global player importante, e se converteu num ponto de destino para muitas pessoas que exigem a proteção, que necessitam dessa proteção. E o Brasil tem uma tradição de acolhimento, o Brasil foi formado a partir de diferentes correntes migratórias, e o Brasil tem um papel singular e vem contribuindo no reconhecimento de refugiados no globo, né? Tanto de pessoas, como eu falei, da África, da Ásia, mas sobretudo aqui dos nossos vizinhos latino-americanos, como é o caso dos venezuelanos. Professor, em que condição ocorre a perda desse status, né? A condição de refugiado? É um caso, assim, muito excepcional, né? Sim, totalmente excepcional, e vai ocorrer basicamente em Grimlinhas, aliás, por dois motivos. Ou seja, a pessoa mesmo que demanda isso, olha, as condições políticas do meu país já estão melhores, eu já tenho condições de retornar ao meu país, aquela situação de fundar o temor, já não existe mais, o Estado consegue me proteger, o meu Estado de origem, ou ele busca um terceiro país, que também se oferece para proteger esse refugiado, né? A pessoa que está no Brasil, decide ir para os Estados Unidos, ou para outro país. Voluntária ou involuntária, se ele cometeu algum tipo de ilícito no Brasil, algum crime que foi transitado, injulgado esse crime, então ele vai perder essa condição de refúgio, e só ele pode ser, por exemplo, no caso de extradição, se ele primeiro perde essa condição. Mas tem que aceitar o devido processo legal, e ele perder essa condição de refugiado. Só nesses termos é que ele poderia, no caso, ser expulso do país. Mas são casos, como você comentou, muito, muito excepcionais, e o que mais acontece muitas vezes é a pessoa, por vontade própria, solicita ao Estado brasileiro perder essa condição, que ele quer voltar para o país de origem, quer ir para um outro país, que pode oferecer uma melhor acolhida para ele, e ele solicita ao fim do Instituto do Refúgio, que o Brasil concedeu. Professor, rapidinho, para a gente finalizar, chamando a atenção para essa data tão importante, que é também um momento de reflexão, qual é o papel da sociedade no acolhimento, na solidariedade, nesse espírito de empatia com o refugiado? Eu gostei muito da sua palavra, o espírito de empatia. São pessoas que estão sofrendo, vêm numa situação de fundar o temor, estão sendo perseguidas por questões de gênero, violência sexual, questões humanitárias graves, de grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, uma pessoa que vem reconstruir a vida no nosso país, partindo do zero, às vezes a gente se deslocar de uma cidade para outra no Brasil, já encatou de uma logística. Imagina vir para um outro país, com desconhecimento da língua, é realmente um desafio, e a sociedade civil tem um papel importante. O Estado brasileiro concede um refúgio, o Instituto. Mas é no dia a dia, a sociedade civil é que termina dando orientações, vem muitas vezes o homem, vem a mulher, vem as crianças, se inserem num contexto escolar, de modo que a sociedade civil tem um papel fundamental em acolher. E são pessoas que vêm contribuir, de certa forma, para o nosso Estado brasileiro, pessoas que buscam trabalho, terminam trabalhando também, e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil, e vem enriquecer o nosso social humano. Eu penso isso. São pessoas que vêm, muitas vezes, de outros países, com outras cosmovisões de vida, com outros gostos culinários, e isso vem contribuir, sem dúvida, à formação, e ao enriquecimento, não só econômico, mas também cultural, do nosso país. Perfeito. Eu quero enfatizar aqui que o trabalho do senhor no observatório contribui demais também, viu, em todos os aspectos. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, muito grata pela entrevista, professor. Boa tarde. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado. A seguir, Conselho Nacional de Justiça condena juiz do Pará por violar o Código de Ética da Magistratura. As informações em instantes. Voltamos já. O Conselho Nacional de Justiça decidiu aplicar a aposentadoria compulsória ao juiz federal Antônio Carlos Almeida Campelo, da 4ª Vara da Sessão Judiciária do Pará. Ele foi condenado em processo administrativo por 12 fatos em que as decisões violaram o Código de Ética da Magistratura. Mais informações com Carolina Chaves. Os conselheiros já haviam afastado o juiz federal Antônio Carlos Almeida Campelo em dezembro de 2021, no início da investigação sobre a atuação do magistrado em decisões consideradas incomuns pelo Conselho. Segundo o CNJ, várias dessas decisões foram tomadas durante as férias ou durante a ausência de magistrados de outras varas em processos que não seriam de sua competência originária e sempre em ações penais. As irregularidades ocorreram desde 2011. Segundo a relatora, Conselheira Salise Sanchotene, em uma dessas decisões, Antônio Carlos Campelo revogou decisão de um juiz titular da vara e concedeu liberdade provisória a dezenas de pessoas acusadas por tráfico de drogas, sem aplicação de medida cautelar e sem fundamentos. Aqui nós temos um depoimento bem importante do procurador da República, doutor Alain Rogério Mansur Silva, que atuava em Belém desde 2009 e que se recordava de ter atuado especificamente no plantão do final de ano quando houve a decisão de soltura dessas pessoas. Ele narrou que os próprios juízes também acharam a decisão em questão sem critério, eram processos complexos de grande discussão e repercussão e não houve nenhum fato novo a justificar a mudança de interpretação e a liberação dessas pessoas. Em outra decisão mais recente, o juiz liberou parte de uma carga de madeira apreendida pela Polícia Federal. A conselheira Salise Sanchotene destacou que a determinação foi dada quando Antônio Carlos Campelo estava de férias. Sem conceder vista para o Ministério Público Federal e após a reiteração do pedido, ele concede uma liminar, determina a suspensão do inquérito em relação ao Luciano e à empresa MDP e determina, pior ainda, a restituição das balsas. Ele determinou toda a devolução de tudo que tinha sido apreendido ao dono da empresa sem sequer ouvir o Ministério Público e sem sequer nomear essas pessoas depositários fiéis. A relatora explicou que ficou comprovado que o juiz foi parcial em pelo menos 12 fatos envolvendo processos sobre tráfico de drogas, crimes ambientais, restituição de valores, fraudes no INSS e beneficiou os réus. Por isso, ela defendeu a aposentadoria compulsória do magistrado com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. A presidente do Conselho, ministra Rosa Weber, elogiou a decisão. Esse processo, ele causa não só um profundo constrangimento aos integrantes da magistratura, que estão e aos que integram ou integram na condição de participantes do sistema de justiça, mas, sobretudo, como eu disse, diante desse constrangimento, eu prefiro ficar com os registros de luz. Com esse belíssimo voto da conselheira Salise Sanchotene, que honra a magistratura feminina do país, é uma penalista de escola. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a colocação de uma criança em família substituta pode ser iniciada antes da sentença na ação de destituição do poder familiar. As informações com a repórter Marina Campos. Quando com o processo, a criança foi levada ao acolhimento institucional por sucessivas vezes, sempre em razão da negligência da mãe nos cuidados com a menor e com seu irmão já adolescente. Após anos em abrigamento, a equipe técnica do Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou um relatório em que descreveu a ausência de interação significativa entre a genitora e a criança, inclusive com episódios de desaparecimento da mãe por algum tempo. Em razão desse cenário, o juízo da infância suspendeu as visitas maternas e autorizou as buscas por família substituta, determinações mantidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No pedido de abescorpos, a Defensoria Pública do Estado sustentou, entre outras coisas, que de forma arbitrária o direito de visitas da mãe foi suspenso e que a colocação da criança em família substituta só poderia ser admitida após esgotadas as possibilidades de reintegração dela ao convívio familiar. No STJ, o relator do Abescorpos, ministro Moura Ribeiro, afirmou que a manutenção da paciente em abrigo institucional, além de ser manifestamente ilegal, não atende seu superior interesse e tem potencial de lhe acarretar dano grave e de difícil reparação psicológica. Até porque o tempo está passando e vai ficando mais difícil a sua colocação em família substituta. Ao rejeitar o HC, a terceira turma entendeu que a ausência de sentença em ação de destituição do poder familiar, ainda em trâmite, não impede que seja iniciada a colocação da criança em família substituta, conforme os procedimentos preparatórios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos princípios fundamentais de proteção às crianças e aos adolescentes. Apesar de não conhecer do habeas corpus, a terceira turma determinou aos juízos competentes a máxima urgência na conclusão dos processos relativos à situação da criança. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã. e até amanhã.